Em votação, passemos ao registro dos votos no Terminal Eletrônico, passemos ao registro dos votos das vereadoras e dos vereadores que acompanham remotamente a sessão. Como vota... Vereador Omir Cadori. Sim. Vota sim. Vereador Renato Oliveira. Sim. Vereador Adriano Bressan. Vereadora Marisol Santos. Vereadora Estela Ballardin. Voto sim. Vereadora Tatiana Friço. Voto sim, senhor presidente. Vereador Velocino Ues. Voto sim. Vereador Gilfim de Camiles. Voto sim. Voto sim. Felipe Grememeyer. Sim. Sandro Fantinel. Juliano Valim. Voto sim, senhor presidente. Obrigado, Juliano. Elisandro Fiúza. Elisandro Fiúza. Votou sim. Alexandre Bortoluz. Votou sim. Maurício Marcon. Votou sim. Maurício Scalco. Votou sim. Dani Luz. Ok. Rafael Bueno ausente. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. O requerimento, sem número, 2022, foi aprovado por todos da comissão. Sem nenhum voto contrário. E com ausência do Rafael Bueno. E da Marisol Santos. Isso. Sandro Fantinel, também ausente, que faz parte da comissão.